Não, mesmo no rebote! 5 de dano na carroceria Rebote que eu bati rebote com rebote agora Tô 13% da rebote Toma embuste então, véi! Nossa, velho! Eu tô com emboling, véi! Nossa, que filha da puta que é isso daí, mano! Esse tom aí ficou pra trás Ai, meu Deus! Eu tenho que acelerar, véi! Olha o maluco aqui na frente! Ah, esse cara que é zoeira, véi! Na moralzinha! Fechar ele eu te dou um doce! Não, tô de boa! Não quero fechar ninguém, não! Mas ele me fechou, miserável! Ui! Ui! Quase que eu bati o negócio, véi! Ó lá, ó lá! Um de um lado e o outro, aí eu fiquei! Vai tomar no seu banho! Eita massa do caralho! Já era! Não, eu gravei isso, meu! Eu gravei a tela, a tela de cima! Tá caramba! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!